Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar 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 Canta, canta alto, que a tristeza pra lá Canta, canta alto, que a tristeza pra lá E eu sou do mar quadrado Cantei, tirando ao freio Com o corpo magico, parei o estichado Mas não tente essa moça bonita Porque ela está com a maré do ar Canta, canta, minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar 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 Quem canta os mares, a panta Na cima do morro, o som Eu mando mais barro Eu canto o som, a enredo A minha letra e o pote do ar A ordem do tempo não ouve O salto se não dá sem copar Só não dá pra cantar mesmo Vendo o sol nascer quadrado Canta, canta, minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar 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 A minha vida vai melhorar Que a 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 vida vai melhorar A vida vai melhorar A vida vai melhorar Legenda por queisms Obrigado.